O Barça começa um projeto novo, né, do Sandro junto com o Laporta, né, traz seis brasileiros, mas o Ronaldinho já tava, traz cinco, né, o Thiago também tava, então traz quatro, perdão. Traz o Silvinho, o Belete, o Edmilson e o Deco, né, Deco português brasileiro. Sim, sim. E aí tá o Mota e o Ronaldinho já, numa temporada que eles classificaram, ficaram vice-campeão e tal. Quando você chega, o Messi já tinha subido? O Messi começou a subir pra treinar com a gente em 2004. Pegava café pra isso. Pegava café, dava um pedala robinho na cabeça dele. Mas o Ronaldinho era o cara. O Ronaldinho era o cara. Ronaldinho foi... É, 2004, 2005, ele foi o melhor do mundo ali. Ronaldinho, esses dois anos aí foram coisas... Denissum Show. Foi o melhor que você já jogou, Magrelo? É! O Magrelo, foi o melhor que você jogou ou não? Cara, foi o melhor que eu joguei. Os caras tinham medo de encostar nele, velho. E no treino? No treino ele dava a Miguel ou... Não, dava nada. Nada? Ah, cara, não dava pra marcar ele, velho. Simplesmente, o Ronaldinho era impossível, porque a forma física dele de proteção, de domínio orientado, de controle de bola, Michel Salgado, essas rapaziadas, tudo. Ele tava no auge, né? Ele tava no auge físico. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, ah, mano... Dava o tapa, ele nem buscava, né? Os caras de Bilbao mesmo, ficava louco com ele. Queria matar ele, né, velho? Mas o Rony foi, pra mim, um dos melhores jogadores que eu joguei, assim, em clubes, né? Um dos maiores que eu tive, assim, como parceiro de seleção. Curiosidade, Magrelo. Como é que era esse ambiente vestiário? Você teve um vestiário diferente no Lyon, obviamente. Aí você vai pra um time que, poxa, só tinha talento. Como é que era essa relação interna? É, Daniel, desde 2000 eu já vivia em ambiente já nesse estilo, né? De seleção. Então, você já sabia um pouco daquele que era protagonista, aquele que era mais vaidoso. Você consegue dar uma equilibrada. Aí você já tinha uma maturidade ali de uns 16... E ainda no meio do caminho a gente pegou uma Copa do Mundo, né? Uma besteirinha. Eu tava no Lyon, aí no meio do caminho parecia uma Copa do Mundo. Parecia uma Copa. Então, cara, a gente tinha um Barça que fazia muitos anos que não ganhava uma Liga Espanhola, acho que seis, sete anos, né? O Liga dos Campeões fazia 14 anos, né? Então, tudo novo, né? Eu acho que o clube foi... As contratações foram muito bem feitas pontuais. Trouxeram o Eto'o, cara. Que na época o Eto'o, na entrevista, falava Vengo viver como negro e... Vengo trabalhar como negro e viver como blanco. Ele falava isso? Ele falava, mas, cara, um centroavante como o Eto'o eu queria sempre no meu time. Impressionante. Porque a primeira pressão dele é sensacional. Então, você fica de volante ali e fala, pô, Se o meu centroavante tá fazendo essa pressão alta lá, Cara, aí eu tenho que só ir acompanhando, né? Então, cara, teve esse... Nesse princípio, teve um pouquinho de... Não foi um conflito, né? Mas uma gestão de vaidade entre o Eto'o e Ronaldinho. Mas o Rinaldinho era o cara. O Eto'o trabalhava pra caraca. Todo o sistema era desenhado pra fazer a primeira pressão. Do lado direito, onde tava o Julique, corria pra caraca. O Ronaldinho deixava. O Gil jogava da lateral esquerda. O Gil vôo branco, né? E o Oleguer enxadão aqui. Na lateral direita. E aí? Só enxada, né? Só fatiado. Fuiol e o Oleguer enxadão. Fuiol virou jogador depois do Guardiola. Porque antigamente era só enxada, tio. Não queria bola. O Valdez tocava a bola pra ele. E eu tava aqui de volante. Toca a bola pra mim que eu devolvo pra você se eu tiver... Aperpressionado. Nada, nada. Nada? Não pode tocar a bola aí. Aí com o Guardiola saia jogando dele atrás. Claro. Olha aí. E aí, cara... A pressão era pra esse lado. Então o Ronaldinho dá uma fechada aqui e ia até o meio de campo. Mas só que a transição do Ronaldinho, Juli e do Eto'o aqui... Era muito rápido. Era muito rápido. Era muito rápido. Guardiola chega lá que ano? 2008. Que foi aonde tinha que mudar, né? Cinco anos lá de gestão Heikard. Aí ele faz a transição. E faz a transição na hora certa. E nesse meio do período aí, tinha a Chave, tinha Inécia, tudo no banco. Só isso. Só isso. Era eu, o Van Bommel e o Deco que jogava. Aí quando eu machuquei, vinha o Mota. Aí trouxeram o Gerrar um pouquinho jogando de volante. O Rafa às vezes fazia de zagueiro e... Rafa Marques. Rafa Marques, né? Fazia de zagueiro direito e às vezes fazia de pivô também porque tinha jogado ali. E foram quatro temporadas fantásticas, cara, pra gente. Dois campeonatos espanhóis, a Liga dos Campeões e duas semifinais perdidas de Champions. Uma pro Manchester e uma pro Liverpool.